E olha lá, os homens já estão ali, ó. Luquinhas versus Dudu, João Nilo Reis versus Zé Bicel, cara, mano. Eu acho massa, né, que a comunidade brasileira deixasse parada na danção BR, né? É, mano. Tipo, o Luquinhas é o Luquinhas e o Ed é o Dudu. Você gostou dos nomes, bota? Luquinhas... É Luquinhas versus tudo, rapaz. Agora que a ficha do Luquinhas caiu agora, mano. Bote em pé. É um monte inteligente, rapaz. Então sim, bora, vamos de pancadaria, mano. Porque ali, ó, já foi pressa. É um rebinção, apesar do burnout e do Junior Haas. Nossa senhora, olha essa reação. Não, tem drive. É sempre o meu Vulcan Blast. Sai com o Snatcher. Tem gente ali buscar um jogo de zone. Bom jumpinho, jab e combo. Não viu nenhum tipo de extensão. Bom parque do rebinção. Eita, Bruno, isso aqui é comeback. Olha o dano. Drive rush. Sai com o Snatcher. Acho que acabou escolhendo errado o combo. Ele droppou a jogada, hein. Poderia ter matado ali. Ai, ai, ai. No susto. Sai com o Snatcher. Sai com o Snatcher. Max, Bruno, cross do céu. Olha isso. 1x0 já para baixo do Revicel. Entendeu bem ali o Junior, hein. Duduzinho aí mostrando a que veio. Caramba, já buscou o corner do Junior, hein. Passa um perigo. Baixo, como é? Minha, você deve botar isso. Na disputa de poke pro Neutron. Não, inclusive, conectar a jogada, mas vai dar um pra trás. Já puxa o jogador de edge pela cabeça. Sandbox, burnout, veio já para cima do Revicel. Drive in. O vertical tem que conectar com o sucesso e vai se explodir o nosso edge. 1x1, dono. Caramba, o Junior Haas não gostou do primeiro round, hein. Pois é. Levou pro S2. Dois jogadores ali agora com o nível 3 em mãos. Poder com o overdrive. Na base ali de Sandblast contra o Psycho Sparks pra Psycho Shoot. Meu Deus doito. Vim, de novo. Os normais. Tá em burnout do Junior Haas. Tá passado o nosso jogador de poke. Vamos com o nível 3. Ai, ai, ai. Que perigo. Nossa senhora, Bruno. Olha o dano. Meu Deus do céu. Rolou ali um erro ali de ambos os lados. Esse aqui acabou ali sendo mais feliz, né, na conclusão ali da jogada. Acabou sendo o Revicel. Olha o dano que sofreu agora ali do Junior Haas. Sandblast. Agora tem que ser sincero. Pela segunda vez, a melhor coisa do Ed é a música dele. Oh, bom. Eu tento um macetinho ali, mas o Junior não comeu, não. Eu acho que aí é um abraço. É o comeback, Bruno. Receba o Pei O'Reilly mandando pro alto. Junho aí com o Juiz do Paz. Olha que é o Sexto. Eu acho que tem um rio na cara, né, pra entornar o sorriso. Tome. Pei O'Reilly foi jogado o Junior na base do comeback. Abriu pra cá, é um a zero. É, meu amigo. O Junior não dá pra muita brincadeira, não. O Junior, como sempre, é batendo ali com a mãozinha de chumbo. Caramba, mano. Uma coisa que eu até falava com o Vini. Quando a gente vê ali, né, o Uki jogando, batendo, é como se fosse uma Marisa 2.0. Um espírito secreto da Marisa. Marisa sem shape, pô. Marisa sem shape. Marisa sem shape é bom, véi. Ai. Oh! Meu Deus do céu. Esse input ficou baixo. Eu acredito que isso aqui possa ter sido ganhando tentativa de cima do West. Nossa, Jumping. West Nekles duplo. Toma, o terceiro ali pra completar o Juggle. Nose Break no Target Combo. O Post-Facto segue o Snatch de Overdrive. E o Rush extendido pra aqui o Switch Break ali no combo de Juggle. Ai, Bios. Target Combo, chute fraco. Meu Deus do céu. Cara, esse soco forte do Ed, eu acho que é um dos melhores pontos do jogo, viu? Sim, sim. É uma prioridade absurda. Eu vou, né, que desliza na tela. Com certeza. Isso é muito bom, cara. De novo, na pressão. Puxando na cabeça. Fala aqui o joelho. Na verdade, eu ainda acho que ainda não descobriram, assim, qual é a gameplay do Ed, entendeu? Não sei se você consegue me entender. Sim. Tipo, agora ainda tá se acostumando com o personagem, né? Isso. Olha, eu vou te falar, cara. Olha, eu vou te falar, o boneco é bem versátil, cara. Eu acho que ele é quase igual um Kennedy, viu? Sim. Meu Deus do céu, olha o forte do Caramba, aquele foi o neutro com um soco forte que tem ali a caixa de colisão antecipada da Vulcan. Flash pra dano máximo. Não foi o suficiente. O neutro perigoso. Cara, olha isso. O primeiro Burnout, até parece que quem tá em Burnout... É o Ruponate. Cara, pra ele não importa se o Burnout existe ou não. Olha lá, soco forte pra Sandblast. Exato, bom DP. Não pulem. Cycle Shoot. Jumping, não veio o anti-aero de novo. Cycle Snatch, fica mais quatro. Cai no time, Juninho Has. Não veio nenhuma extensão otimizada. Punição modesta do Revicel e pode custar caro isso agora, viu? Ai, ai, ai. Jumping de soco médio de novo. Um. Ameaçando pressão. Botão em delay. Jogada assinatura de Juninho Has. Isso pode ficar mais um nível 3 pra terminar de fazer a demonização facial. Olha só. É. Harmonização facial. No caso é demonização mesmo, é que é pra deixar o cara desfigurado. Que pain ready do oros, viu? Vou te falar tudo. É isso, senhores. Temos ali o 2 a 0 por parte do Juninho Has. É, meus amigos. Temos as próximas fases, Bruno. Isso. Como sempre, né? Como sempre, né? Sempre, né? Obrigado.